Olá, meu nome é José Luiz Ataíde, sou professor do Departamento de Ecologia da UFRN e venho aqui convidar você para participar da primeira Conferência Potiguar do Clima. A região Nordeste e o estado do Rio Grande do Norte são uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas no Brasil. Você sabe que as mudanças climáticas é um tema prioritário na agenda ambiental global e também nacional e deve ser, portanto, um tema prioritário na agenda ambiental estadual. Precisamos aproveitar essa oportunidade para iniciar um grande debate sobre os efeitos das mudanças climáticas no nosso estado, as estratégias de adaptação a essas mudanças e o que precisamos fazer para mitigar os impactos negativos das mudanças climáticas em nossa sociedade. Conto com a participação de vocês.